Quais os motivos da minha busca por espiritualidade? Bom, então, eu costumo dizer para os meus leitores, agora estamos em 2021, eu estaria com 24 obras publicadas, mas eu retirei uma de catálogo e não vou publicar mais, que era o Paradigma Consciencial. Depois eu mudei o nome da obra por questões comerciais mesmo, porque a obra não saía, não vendia. Aí eu chamei de Paradigma Quântico e o Paradigma Consciencial. Aí continuou a não vender, aí eu retirei mesmo, porque as pessoas não têm essa cultura, não têm essa sensibilidade e não querem debater isso, não sabem disso. Então, eu retirei aquilo ali, vou transformar em alguma coisa mais útil, mais aplicável, mais interessante. Então, seria a 25ª obra, então eu não conto mais ela, são 24. Então, como é que a minha busca por espiritualidade, ela começou, não nessa vida, obrigatoriamente. E eu acredito que com todo mundo seja assim também. Hoje nós somos uma síntese de várias personalidades, de várias reencarnações. Algumas almas são mais velhas, outras são mais jovens. Umas vieram para o planeta Terra antes, há milênios atrás, outras vieram depois. As transmigrações interplanetárias são contínuas, existem desde sempre e ocorrem em todos os planetas. Sempre tem consciências chegando no planeta, sempre tem consciências saindo do planeta. Sempre tem consciências mais evoluídas, saindo para outros orbes melhores. Sempre tem consciências mais empacadas e atrasadas, que estão saindo e indo para outros orbes piores. Então, eu provavelmente já estava aqui no Egito Antigo e na China Antiga. Então, monge, lá na China Antiga eu já fui monge, vivendo naqueles templos de uma forma semi-solitária, só naqueles grupos bem fechados, no Egito também, metido naquelas ordens iniciáticas antigas. Eu até me lembro da amiga Ails Andrade, que é escritora também, clarividente e mentora do curso de... Eu esqueci o nome do curso de Energia e Bios Conscienciais. Ela falou, Dalton, nós já nos conhecemos... Isso foi ela que falou, eu nem me lembrava, não. Falou, Dalton, nós já nos conhecemos lá desde o Egito Antigo, a gente estava metido lá naquelas coisas. Então, de onde começou a sua espiritualidade? Talvez daí e talvez antes, em outros orbes. Talvez, essa turma aí do Egito é uma turma que veio muito de Atlântida, né? Em Atlântida, a gente fez muita porcaria, né? Ser de Atlântida não é chique, não. Ser de Atlântida é sinal que a gente está aqui quitando as nossas porcarias. A gente está em tarefa de redenção. Nós fomos uns babacas, uns idiotas lá em Atlântida. E estamos aqui hoje ralando os nossos egões para... Tomamos pau na prova, estamos fazendo a prova de novo, male, male. E estamos errando aqui um pouquinho também. Então, a maioria desses grupos de apometria estava metido com magia, com magia trevosa, com aquelas porcarias lá de Atlântida. Estou aqui de novo refazendo a prova. Muitos amigos aí de diversas linhas evolutivas, né? Da Gnose, da Rosa Cruz, da Teosofia. Estavam lá também, né? E cada um agora escolheu um caminho que lhe é mais simpático. Agora, a gente... Nós que estamos aqui nesse nível, mais ou menos nesse nível de conhecimento e de empatia espiritualista, a gente não é da Terra. A gente é extraterrestre. A gente veio de outros orbes. E nem mesmo de Atlântida. Atlântida é recente. Então, a gente veio de épocas e eras mais antigas. Então, quiçá, a nossa espiritualidade veio de lá. Nós começamos a trabalhar de lá. E já começamos a errar de lá. Então, a gente veio de capela. E já começou a fazer merda lá em capela. E caiu em Atlântida. E fez merda de novo. E caímos aqui. E estamos fazendo merda de novo. Aqui, meu filho. Então, de onde vem a espiritualidade? E de sempre. E desde sempre. De todo mundo. Essa resposta é para todo mundo. Não é minha. Tá? E a minha experiência, a minha primeira experiência, a mais antiga, foi no berço. Eu estava no berço. Quanto que tenho... Qual a idade de uma criança de berço? Tem um ano? Um pouco mais, um pouco menos, dois anos? Não sei. Eu sei que eu estava num bercinho de grade. E esse berço era no mesmo quarto dos meus pais. Dalton, como é que você se lembra disso? Nem o cérebro físico estava formado de novo. A gente se lembra dessas coisas por causa do paracérebro. Por causa do cérebro do corpo astral. Eu confesso que é preciso de ter um pouquinho de mais maturidade espiritual para a gente guardar essas experiências desde tão cedo assim. Eu estava deitadinho no berço, com o biquinho na boca e tal. E brincando com o cordão. O bico tinha um cordãozinho que era vermelho e branco que eu gostava de passar na unha e ficar brincando. Então, chegou um aparador. Eu não vi o aparador. Mas eu senti uma energia encostando em mim, uma energia carinhosa. Então, me envolveu todinho. Então, imagina que você está deitado numa banheirinha rasinha, confortável, aconchegante. E começa a abrir a torneira e entra aquela água morninha que te envolve o teu corpo todo. E ela vai te passando como uma eletricidade ligeira, assim. Aquela coisa gostosa, relaxante. Então, é claro que eu não distingui nada disso na hora. Eu só lembro das sensações, né? Hoje, em 2021, que eu estou com 60 anos, que eu me recordo disso. Hoje eu sei, ó. Parador, acoplou energeticamente em mim. Naquele momento, não. Naquele momento, eu tive as sensações. Jamais esqueci, né? Essas sensações, e que eu descrevo aqui agora, as interpretando com mais maturidade, com mais conhecimento. Eu senti aquela energia. Então, eu me lembro que eu ouvi, tipo, uma voz assim, fica quietinho. E eu fiquei quietinho. Eu não mexi um milímetro. E aquilo ali durou um tempinho, e estava gostoso, estava gostoso. E ficou um tempinho, ficou um tempinho. Eu senti aquelas energias fluindo. Ele acoplou em mim. Ele estava jogando energia no ambiente, ali, ou nos meus pais, ou fazendo alguma assistência extrafísica. Não sei. Isso eu não sei. Mas aquilo estava tão gostoso. E chegou uma hora que parou, né? E, é claro, o amparador desacoplou e foi embora. Mas aquilo estava tão gostoso, que eu fiquei ali paradinho, torcendo para nunca mais acabar. E querendo que voltasse. Então, eu fiquei paradinho um tempão ainda e me frustrei depois, porque eu não recomeçava, porque eu não continuava. Então, foi uma experiência mediúnica, cara, no berço. Foi legal, foi gostosa. E engraçada, por causa da ingenuidade ali do bebê, da criança, né? Então, esse foi o começo da experiência psíquica, né? Para a psíquica espiritual, nesta encarnação.